Sim, você pode produzir dietas personalizadas. Lembrando que o estabelecimento produtor é registrado no Ministério da Agricultura, mas os alimentos que nós que trabalhamos com alimentos naturais para pet são todos isentos de registro. E o que isso quer dizer na embalagem? Também envolve a pergunta anterior, o selo é para a empresa ou é para o produto? Não, o selo é para a empresa e o produto, se ele for necessário ao registro do produto perante o Ministério da Agricultura, ele vai conter um número, então vai estar na embalagem o selo, que geralmente grandes rações são assim, o selo e embaixo a informação, produto registrado sob o número tal. Então são dois números, um da empresa e um do produto. Como no nosso caso o produto é isento de registro, então a gente coloca o selo do Ministério da Agricultura na embalagem, da nossa empresa e a informação embaixo, produto isento de registro no Ministério da Agricultura. E eu já vi muito produto, gente, no mercado, muito mesmo, de alimentação natural, biscoitinhos, com a informação que é um produto isento de registro no Ministério da Agricultura. Essa informação, ela está parcialmente errada e o consumidor pode se equivocar na hora de ler essa informação do rótulo e cabe até mesmo processos perante ao Código de Defesa do Consumidor pela empresa não estar passando as informações de forma transparente. Obrigado. Obrigado.